Gente, a receita de hoje tá imperdível. Vocês não vão acreditar que fácil preparar esse bacalhau com manteiga, alho e limão siciliano pras festas de final de ano. Então bora comigo! Começando mais um vídeo delicioso por aqui. Sim, esse bacalhau é muito simples de fazer. E pra ficar lindão e ser um sucesso, você tem que utilizar o autêntico bacalhau da Noruega, que é o Gados Mohua. Ele vem das águas frias e cristalinas dos mares que circulam o Polo Norte. Mas calma, que pra saber se ele vem de lá, na hora da compra é importante olhar na etiqueta do produto. E se ele for da Seafood from Norway, pode comprar, pois é a marca símbolo de origem e qualidade dos produtos exportados pela Noruega para o mundo todo. Afinal, origem importa sim. Então, vamos preparar essa receita? A primeira coisa que a gente vai precisar é o ingrediente principal, né gente? Iremos utilizar 4 lombos de bacalhau da Noruega. E para iniciarmos o desalgue, a primeira etapa, ela vai em água corrente o bacalhau. Passa um pouco ali a mão, retirando o excesso de sal que cobre a parte externa do bacalhau. Fez isso, agora a gente vai pegar uma tigela grande, vai colocar o bacalhau lá dentro e vai cobrir com água gelada e algumas pedrinhas de gelo. E a regra, gente, é sempre utilizar duas partes de água para uma de bacalhau e levar a tigela para dentro da geladeira, né? Para todo o bacalhau ficar bem conservado. E eu acho importante frisar aqui para vocês que todo o processamento do bacalhau é natural. Ele não tem química ou conservantes. É só peixe e sal e mais nada. E agora já vem aquela perguntinha, né? Natália, quanto tempo vai demorar para desalgar o bacalhau? Gente, essa etapa vai demorar de acordo com a altura do bacalhau que você comprar. Esse daqui são lombos muito grossos. Eles demoraram 72 horas com troca cada 8 horas. Para facilitar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição um link falando certinho. Dependendo da altura, vocês vão ver direitinho o que vocês compraram, quanto tempo e quantas trocas vocês vão ter que fazer. E agora vamos a mais uma dica, né? É importante a gente trocar o bacalhau de água e não trocar a água do bacalhau. Então a gente vai colocar água gelada em uma tigela, pedrinhas de gelo e depois você vai colocando os pedaços de bacalhau lá dentro. Isso é importante porque nessa etapa de desalgue, o bacalhau vai estar hidratando e recuperando o volume que ele perdeu nesse processo de cura. Para vocês terem uma ideia, ele vai aumentar de volume em torno de 30%. Então na hora que você já faz isso, o que que acontece? Você já vê se aquela sua tigela vai caber o bacalhau. Como ele aumentou muito, gente, eu tive que até utilizar outra tigela para colocar os outros dois lombos. E agora com o nosso bacalhau já dessalgado, bora para os próximos ingredientes dessa receita, que são Então vamos lá. Primeiro vamos começar com o alho. A gente vai separar 4 dentes de alho e todos os dentes restantes, a gente vai pegar a lateral de uma faca, vai bater. Nós vamos colocar esses dentes de alho levemente amassados dentro de uma panela com bastante água, junto com as folhas de louro. Os outros 4 dentes a gente pode já amassar, que a gente vai utilizar depois na parte de cima, que é essa crostinha deliciosa. Leva essa panela com bastante água ao fogo. Gente, essa água não pode ferver, tá? O lombo do bacalhau, ele tem que ficar sempre em fogo brando. E aí a gente vai ter que cozinhar por mais ou menos uns 8 a 10 minutos no máximo. Depois desse tempo a gente retira o bacalhau. E aí que você vai ver que a espinha dele já vai estar soltando com muita facilidade. E é só você retirar ela com a mão mesmo. Se o seu lombo não tiver essa espinha central igual o meu tem aqui, você pode também aproveitar nessa etapa, apalpar um pouquinho os lombos e ver se já tem alguma espinha do bacalhau ali saindo pra fora. Fez isso, já podemos transferir os nossos lombos para o refratário, que depois vai pro forno. E vamos deixar eles reservados, que agora a gente vai preparar essa pastinha pra passar em cima, que é incrível, gente. Olha que fácil. A gente vai pegar uma tigela e vai colocar a manteiga em temperatura ambiente, o queijo parmesão ralado, a farinha de rosca, uma pitadinha de sal, os 4 dentes de alho amassado, raspas de 1 limão siciliano. Você aproveita, já dá aquela raspadinha nele, depois você já abre esse limão mesmo e já espreme o suco de limão e por fim coloca a salsinha picada. E aí, gente, sem mistérios, é só misturar tudo muito bem. Vocês vão ver que vai formar essa pastinha. E agora que tá o segredo, gente. Essa pastinha maravilhosa, cheia de sabor, a gente vai colocar em cima de todos os lombos de bacalhau. Mas antes disso, a gente vai temperar os lombos com um pouquinho de pimenta do reino moída. E depois, vai colocando ali uma colher e meia de sopa, mais ou menos, em cima de cada um. E você vem espalhando pra cobrir toda a parte de cima. E olha que simples. Agora é só levar no forno pré-aquecido a 180 graus e a gente vai deixar por apenas 15 minutos. E acha que acabou? Não, não. Não, sabe aquele outro limão siciliano? Você aproveita, já fatia ele, corta as fatias no meio, pra deixar ainda mais lindo. Se você quiser colocar mais um pouquinho de salsinha picada, vai ficar essa belezura que você tá vendo aí na tela. Olha que lindo ficou o nosso bacalhau com manteiga, alho e limão siciliano. Gente, essa receita realmente é pra sair daquele tradicional bacalhau que tá todo mundo acostumado, né? Vocês vão amar essa receita. E aí, gente, vocês podem servir com o acompanhamento que vocês mais gostam. Eu coloquei aqui um pouquinho de legumes, fica delicioso. Mas você pode servir aí com arroz ou com todos os itens da sua ceia ou festa de final de ano. Fico por aqui. Um enorme beijo. Espero que vocês tenham amado essa gostosura. E agora é a hora da maldade que eu vou experimentar essa delícia. Vocês não têm ideia que delícia fica. E ó, ele fica tão... Gente, olha isso. Fica tão suculento. Olha que facilidade soltar as lascas de bacalhau. Espero vocês na próxima receita. Tchau. 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 Tchau.